Saudações transportadoras Leandro Canárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Hoje a gente está aqui no lançamento da geração elétrica do Iveco Daily. Um veículo que vai chegar com versões de 4,2 e 7 toneladas. Nas versões furgões, esse aqui é o chassi cabine, que você vê todos os detalhes aqui comigo na TV Transporta Brasil. Curte aí! A Iveco apresentou a nova família e Daily, os já consagrados veículos Daily, agora elétricos, movidos a baterias. São três versões ao todo, fabricadas na Itália e que já estão desembarcando aqui no Brasil. A primeira é o Daily Furgão, com peso bruto total de 4,2 toneladas e ele tem 9 metros cúbicos de espaço líquido de carga e capacidade para transportar até 1.800 quilos, com rodado simples no eixo traseiro e uma autonomia escalonada de acordo com o número de baterias. Com um PEC, o veículo tem autonomia de até 110 quilômetros, com dois, roda até 200 quilômetros e com três, a autonomia vai para 300 quilômetros. O Daily elétrico de 4,2 toneladas também está disponível na versão chassi cabine com a mesma autonomia e capacidade para transportar até 2.200 quilos de carga líquida, dependendo do implemento utilizado. Essas duas versões de 4,2 toneladas tem motor FPT elétrico com potência equivalente a 136 cavalos. Tem também a versão de 7,2 toneladas de peso bruto total somente no chassi cabine, que tem rodado duplo no eixo traseiro, autonomia de 120 e 180 quilômetros com dois ou três PECs de baterias e motor FPT com 193 cavalos de potência. Uma novidade interessante é que a Iveco lançou, pela marca Nex Pro, uma linha de carregadores para seus clientes. Esse é um projeto que começou dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, né? E, obviamente, o caminhão e dele, ele traz esse equilíbrio entre sustentabilidade e rentabilidade. Nós acabamos de desenvolver ele no mercado europeu e estamos trazendo em primeira mão aqui também para o mercado brasileiro um veículo já testado e validado para as estradas brasileiras. É isso! Curtiu o vídeo? Se sim, deixa o like aí que ajuda demais o nosso trabalho e continua aqui com a gente no Transporta Brasil para saber mais sobre a vida e movimento. Segue a gente aqui nas nossas redes sociais para mais conteúdos e para ler o nosso noticiário é só acessar o transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!